Com o símbolo da Buena Vista ali, que é da Disney. Kézio, uma pergunta de leigo, até porque o nosso bate-papo, quem nos segue, quem nos acompanha aqui, acho que de todos nós, né? A gente quer discutir muito menos questões profundas de tecnologia e mais como é que isso vai efetivamente mudar a nossa vida. O comércio exterior, na parte de tecnologia, tem uma mudança radical em 93. Não existia internet no Brasil ainda. O sistema Telebrás foi privatizado em 97. Então lá a gente falava de reempaque 2028, 3028. E o governo deu um pontapé ali, disse, as coisas vão funcionar de um jeito muito duro. Tipo, numa noite era A, no outro dia passou B. E a gente veio aprimorando de lá pra cá essas mudanças todas. Como foi essa proximidade de vocês com a tecnologia e como uniu tecnologia ao comércio exterior? Foi difícil isso? Foi, foi sim, Carlos. Porque quando a gente entrou nesse mercado, a gente estava ali no momento que já tinha havido essa transição para a internet, né? O COMEX já acontecia lá no Syscomex VB, com as VPNs. Então já estava um pouco mais à frente. Porém, as empresas não tinham sistemas eficientes para reutilizar as informações. Então o processo era muito manual e a trading mesmo não era um negócio tão difundido quanto é hoje, né? Era tudo muito ao redor desse mercado Capshaba, Fundap. Era um modelo bem limitado de trabalho e com poucas opções de software. Foi aí onde a Conexus achou o nicho e começou a ingressar nesse mercado. Então o nosso primeiro desafio foi entender como o Syscomex funcionava, o VB, o banco de dados. Porque a gente precisava trocar informações com esse sistema. Em Axis, né? Eu ia falar agora em Axis. Axis 1.0. Por isso que todo mundo chama aquilo de VB, né? Porque era a base, o Visual Basic, né? E assim, foi um sisteminha que não tinha muita documentação técnica. Ele foi feito para o usuário final e as empresas precisavam de competitividade. Precisavam gerar DI's em lote, consultar LI's. Então a gente progressivamente foi comunicando com ele. Inicialmente a gente conseguia ler a DI dele para fazer a nota fiscal. Depois a gente conseguiu lançar a DI dentro dele para o despachante. Conseguir fazer o registro dela. E o último ponto desse Syscomex foi quando a gente fez a parte de LI. Que a gente fez a parte para acompanhar as anuências, para fazer o registro delas. E para a gente foi, assim, muita... A gente teve que fazer até engenharia reversa do software. Pegar o banco de dados, fazer um dicionário de dados. Para a gente conseguir entregar o que o mercado começava a precisar. Não tinha protocolo algum a ser seguida, né? Não, não tinha. E não só isso, né? A gente tem que lembrar, não sei se o pessoal pegou as datas que o Carlos estava falando. A gente tem um processo onde o Brasil começou a abrir as fronteiras. Naquela época não tinha cultura de importação e exportação. Era a coisa só ligada a commodities que tinham impacto na balança comercial. Que era o que o país precisava na época. E aí veio, no final ali do governo Collor, já esse início de abertura de fronteira. Trazendo a cultura da internacionalização, da globalização. E eu acho que a gente meio que, sem saber, entramos na crista de uma onda e surfamos ela bem. O que a gente comentou da trade aí, foi o mercado que a gente iniciou. E aí começou o mercado a aumentar, surgir novas empresas, novas empresas. Como hoje surge uma pá de empresas a cada semana. Naquela época era um volume talvez até maior, porque era tudo novidade. Hoje em dia, quem não importa o exporta, que tem um negócio de um certo porte. É até pequeno mesmo. O cara olha pra fora. É até pequeno mesmo. Eu dei o exemplo de um vizinho meu que ele produz persianas. E ele me perguntando como fazia pra importar matéria-prima, produto acabado, maquinário. Mudança de mentalidade, né? Mudança de mentalidade. Ele não é um cara gigante, mas também não é um cara pequeno. E aí a tecnologia aproximou, né? Aproximou o mercado. Na verdade, o comprador e o vendedor, a tecnologia... Eliminando intermediários. Exatamente. E globalizou, né? Então a tecnologia é fundamental. Eu posso ter errado, mas eu acho que vocês primeiro se focaram em entender como era o comércio exterior, a importação, pra depois ver como é que vocês ofereciam uma solução, né? É, foi... Da TI a gente nunca tem essa vantagem de estudar pra fazer. Geralmente a gente faz estudando. Esse caso foi meio nesse caminho também. Foi... A gente teve uma empresa piloto que precisava de uma solução que nos ajudou. Mas esse conhecimento técnico não existia, né? Então foi muito desbravar. E assim, tivemos auxílio de alguns despachantes nesse processo. Mas não foi uma transição assim muito demorada. Acredito que com os seis a oito meses de pesquisa e desenvolvimento a gente já tinha a primeira versão lá do que virou o Conexus hoje. E aí foi agregando novas funções. À medida que o produto ficava melhor, a gente ganhava novos clientes. Os clientes traziam novas ideias, novas necessidades. E com base nessas necessidades a gente conseguiu fazer esse ecossistema dentro do Conexus que a gente tem hoje. E naquela época também tinha um outro dificultador, que era o conhecimento de desenvolvimento, que não era tão difundido igual é hoje. Na época que eu ingressei nesse mercado, realmente era difícil você se tornar programador. Não tinha muitas vagas de trabalho, não tinha muitos cursos de capacitação. Então era bem mais complexo. Hoje o desenvolvedor é um dos profissionais mais cobiçados do mercado. Você estava conversando fora da gravação. Quanto que é difícil? Vocês têm vaga sempre a mesma? Toda empresa de desenvolvimento, acho que mantém essa mesma estratégia. Sempre tem vagas, porque é um mercado que tem muitos profissionais, mas nem todo profissional é bom, entrega. E eles são muito concorridos. Saltando para tempos atuais, a gente falou ali um pouco da Conexus, a gente já falou nos nossos sites, acho que o pessoal pode depois ali acessar o site da Conexus, www.conexus.com.br. Lá tem um pouco da nossa história também, nossa linha do tempo. Mas a gente recentemente, recentemente sete anos, parece que foi ontem, seis para sete anos, a gente migrou o Conexus para a plataforma cloud. E do nada, agora jogando para os dias atuais, entramos em uma pandemia e foi uma corrida pela transformação digital. Você viveu muito isso na contabilidade? Acho que nenhum cliente te manda documento mais, né? Exatamente. A tecnologia eliminou, na verdade, um pouco da burocracia de papel, do físico, né? E passamos a trabalhar com, hoje é bastante difundida a contabilidade digital, né? Justamente a tecnologia não só facilitou o trabalho do gestor, o trabalho da contabilidade, como também o trabalho do consultor despachante, mas o papel praticamente está sendo eliminado. Embora ainda tenha bastante consumo de papel, né? Culpa do governo, né? Exato, culpa do governo. Embora o governo está bastante tecnológico, né? Eu acho que o governo brasileiro é uma referência mundial hoje em tecnologia, principalmente na questão do controle fiscal, né? Na arrecadação. A receita é case, né? Exatamente, é case. Então, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda sim, a gente tem bastante trabalho, né? Na verdade.